Hey! 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 Tamo de volta! O espírito de herói é bastante forte em mim! All Might! Vamos aí! Pouco sabe sobre meu ser Mas como um jovem mitora eu nasci sem nenhum tipo de poder Porém eu sentia em mim mesmo A vontade gritante de ser um herói era desde meu nascimento E no final eu já sabia o quão alto seria meu treinamento E o legado que eu hertaria E até mesmo hoje em dia tenho muito que ajudar Aquele garoto que no fim me sucederia Mesmo com metade dos órgãos destruídos Eu manterei mais do que aparenta ser impossível Vejo que eu tenha te repreendido Eu percebi que a promessa de um herói eu não estava cumprindo Irei mais além, vou mostrar o que eu sou Aprendi com o tempo, ele que me ensinou Crescimento e amadurecimento O mundo me mostrou para o que devo usar Esse poder que tenho Essa é a minha realidade Agradeço a minha Mestra por me passar essa individualidade Quando eu estiver presente o medo irá se extinguir É meu porquê É porque eu estou aqui Vou mostrar para todos um terceiro herói Como o negrito de mim se constrói Como um grande herói a todos eu trago reforço Mostrando para todos eles a força de um por todos E tudo mal existente é sobreposto Sou do herói número 1 salvo com um sorriso no rosto O espírito de herói é bastante forte em mim Oh mãe, não se preocupe Eu estou aqui Nada pra mim é impossível E permanece em minha mente a crença da vitória inatingível Atrás dos sorrisos que eu transpareço Existe a insegurança que há muitos anos já conheço A ambientação do mal minha mente repele Derrota os inimigos com E somente a hora do bem que em mim se reveste Mesmo sendo três horas por dia o bem prevalece O inimigo do passado retornou All for one Vamos terminar o que se iniciou Dessa vez é diferente pois serei vitorioso Vou te mostrar toda a força que veio do meu esforço Eu sei da minha virtude e dos meus ensinamentos Eu tive uma grande ajuda e uma mestra como exemplo A luz da humanidade brigará no céu escuro Eu darei a minha vida para salvar todo mundo Eu não irei deixar que aqui seja o nosso fim Vou vencer pela fé que todos depositam em mim Eu não deixarei que o mal do mundo se incenere Eu irei acabar com isso Na ericente smash Vou passar pra todos um desse herói O poder de mim se constrói Como um grande herói a todos eu trago reforço Fazendo pra todos eles a força de um por todos E todo mal existente é sobreposto O herói número 1 salvo com um sorriso no rosto O espírito de herói é bastante forte em mim Oh mãe, não se preocupe Eu estou aqui Finalmente acabou Depois de tantos anos Nessa briga e dessa finalmente acabou Isso custou o meu poder Esse foi o meu último ato como herói que eu pude ser Minha época passou Tá na hora de focar apenas em treinar O meu sucessor Agora como eu tô chinoiro eu tenho algo a dizer E vitória O próximo é você Ei E todo mal existente é sobreposto Como herói número um, salvo com sorriso no rosto O espírito de herói é bastante forte em mim Então se preocupe, estou aqui Vou mostrar pra todos, vou ter esse herói Como dentro de mim se constrói Como um grande herói a todos, eu trago reforço Mostrando pra todos eles a força de um por todos E todo mal existente é sobreposto Como herói número um, salvo com sorriso no rosto O espírito de herói é bastante forte em mim Oh mãe, não se preocupe, estou aqui